Numa festa do pijama não pode faltar música e nem dança, não é isso, socorro? Isso mesmo, Dani! Temos a melhor música, porque o próximo jogo é... Macaco 10 Objetivo, dançar sem parar Os pijameiros devem seguir o ritmo e os passos dos mascotes de pijama party Ganha o time que não parar de dançar Os macacos estão prontos? A música está pronta, socorro? Sim! Você é em casa, está pronto? Excelente, então vamos dançar! Pijameiros, parte já! Vamos ver, entrou o macaco quadrado O que é isso, socorro? É o macaco shake, Dani! O macaco shake, vamos dançar o macaco shake Em casa todo mundo, hein? Mudança de passo, qual é? Macaco corredor! Macaco corredor, todo mundo afastando os móveis e fazendo o macaco corredor Excelente, muito bem! Isso! Dançando em casa pra ver quem é que vai ganhar Ah, mudou o passo, socorro! Coçando a cabeça! Coçando a cabeça, coçando a cabeça, coçando a cabeça, coçando a cabeça Agora o macaco quadrado mudou de passo Macaco relojoeiro! Macaco relojoeiro, muito bem! Olha como mexe a perna, excelente! Troca de macaco! Lá vem o macaco listrado, vamos ver, o que é isso? O cowboy! O cowboy! Falta o cavalo pro macaco listrado! Vai, macaco listrado! Isso! Macaco russo! Macaco russo! Dançando macaco russo! Você tá indo bem aí em casa, eu tô te vendo, viu? Caramba! Isso, socorro! Macaco cavalinho! Macaco cavalinho! Agora sim, encontrou o cavalo, legal! E mais um passo, qual é esse? Errou! Aham, que ele faz direitinho! Muito bem mesmo! E tempo, tempo, tempo! Muito bem, o macaco listrado! Excelente, os dois macacos espetaculares! E socorro, a melhor música do mundo, viu? É muito simples, isso dá pra fazer numa festa do pijama! Aí vai! Pijama pa! A-A-A-A-A-A body Pijama pa! A-A-A-A-A-A body!